Esse aqui é o Clubinho, né? Esse, o Clubinho. E qual a idade que ela vem? 80 conjuntos de 1 a 8. Tá, misto. Misto, é? Olha, 80 conjuntos de 1 a 8, o Clubinho, o Inverno. O que é isso que tá? Esse vai sair 15,90. Tá, esse daqui tá saindo 15,90 com? 80 conjuntos. 80 conjuntos.